Cara, há muito tempo que tu tá lá tocando, sem ganhar nada, mas vai, por amor. Agora, em contrapartida, o que é que nosso querido, ilustre e amigo Cacá tem hoje? Uma família, graças a Deus, estruturada. Um apartamento que Dó e Túlio alugaram pra ele no Ipcet, com mobília. Mudança de vida. Mas por que quando contratou ele, não já deu isso tudo? Aí eu volto pra tua pergunta. Por que você tem que provar que merece? Tem uma música de revelação que eu digo muito pro meu filho. Prova que merece. É Deus quem aponta a estrela que tem que brilhar. Você tem que fazer por merecer. A Bíblia, ela ensina muito, cara. Tem coisas que eu já disse. Deus, ele faz porque não depende de ninguém. Haja luz. Precisa de ninguém. Ele mesmo foi e fez. Mas quando precisa de alguma coisa que o homem tem que fazer, só tem um resultado se fizer, irmão. Cacá mostrou muito, mas muito. Eu até ratifico as palavras de Tiaguinho Quadrado aqui. que ele, Cacá e Tiaguinho Quadrado, tá um nível acima, sim, do Daniel Coringa. Ah. Aí você vai dizer, ah, mas eu tô assistindo o X2, cara. E tô vendo que eles não estão encaixados. Gente, uma coisa é uma coisa. Outra coisa é outra coisa. X2 é diferente de X1. Ah, mas doutor, o senhor não joga. Mas eu conheço, irmão. Pra você ter ideia, no X2 a gente... O pessoal vai lhe criticar dessa fala aí, viu? Tô pronto. Me deu direito de réplica. Eu tô falando com argumentos consolidados. E não palavras ao vento. No X2, se especula que realmente precisa de Ti Técnico. Porque é estratégia. Estratégia. Eu vou jogar a bola nas costas do cara lá, quando você der a tapa aqui. Beleza. Faz isso no X1. Como que vai dar a tapa na costa do cara? Não tem estratégia no X1. É preparo. Com resistência possível. E você tá com a mente focada. A estratégia que tu faz um 2 dentro do X2, não encaixa com o X2. Ah, mas Cacá... Aí eu agora também, mesmo que venha as críticas, aí eu já respondo de bate e pronto. Daniel. Quantas vezes ganhou de vassoura? Três. Daniel, quantas vezes ganhou de Jonatas? Sim. Muitas, não é isso? É. Mas vamos lá. X1. Craque de bola. Ganhando tudo. Conjuntou Daniel e X1. Deu o quê? Contrava vassoura e Jonatas. Deu nada. Perdeu. É estratégia diferente. É estratégia diferente.